Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a Cláudio Motos Mecânico Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, em parceria com os lubrificantes móvel, vamos falar um pouco de óleo mineral. Sim, o mais conhecido, mais antigo e mais famoso óleo lubrificante que tem no mercado nacional. Ele é uma combinação de óleos básicos minerais obtidos pelo processo convencional do petróleo e aditivos. É o tipo mais tradicional, mais comum disponível no mercado. O óleo lubrificante de base mineral, ele tem a sua característica, o preço mais baixo e a troca de óleo mais curta. Ele não aguenta uma quilometragem alta, iguais aos semissintéticos e os sintéticos. Mas Marco, quando que eu vou aplicar um óleo mineral no meu veículo? Se você tem um carro das décadas de 60, 70, 80, 90 e ali um pouquinho dos anos 2000 ali, você vai aplicar o óleo mineral 20W50 no seu veículo, sim. Igual esse maravilhoso Jeep Williams que nós temos aqui ao fundo. Ele usa óleo 20W50 mineral, bases minerais com aditivos. Mas daí, meus amigos, você está me perguntando, mas Marco, quando eu vou ter certeza que eu apliquei um óleo correto no meu veículo? Esse óleo aqui, o meu carro, é ano de 1970, mas ele usa óleo mineral? Tem, às vezes, carros antigos que usam óleos de base semissintética, sintética. Então, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar uma ferramenta que a Mobil desenvolveu para você encontrar qual o óleo lubrificante ideal para o seu veículo. E nessa ferramenta, você vai acrescentar lá o ano, modelo, montadora, motorização e combustível e a Mobil vai disponibilizar para você o lubrificante correto, ideal para o projeto do seu veículo. Então, meus amigos, nesse vídeo bem curtinho, bem bacana aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e suas redes sociais. Não esquece de ativar o sininho também e não fique de fora dessa websérie Juntos com a Mobil.